A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No meio do lamação! O meu carro é o mais potente! Sobra as colinas! Meu carro pula mais alto que todos! A CIDADE NO BRASIL Ninguém ganha esta corrida Excepto eu! Pega um pouco de óleo, chacha! Aguenta aí! Vou pegar você! Você pode pular Bum Bum! Pessoal, eu pego a face! Você pode atravessar a fumada, Lala! Chegando! Tão rápido como Chiquis! Tente atravessar meus espinhos! Quem vai salvá-los agora? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ditches no cartão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL SCIENTER